Um caso único Santos cria na santidade do juramento Por isso, resistiu Mas, enfim, cedeu e jurou Entretanto, o pensamento não lhe saiu mais da briga uterina dos filhos Quis esquecê-las Jogou essa noite, como de costume Na seguinte foi ao teatro Na outra uma visita E tornou-o ao voltarete do costume E a briga sempre com ele Era um mistério Talvez fosse um caso único Único? Um caso único A singularidade do caso Fê-lo agarrar-se mais à ideia Ou a ideia a ele Não posso explicar melhor esse fenômeno íntimo Passando lá onde não entra o olho de homem Nem bastam reflexões ou conjeturas Repare que o narrador aqui Ele reconhece a sua incapacidade Dizendo que, bom, é mais ou menos isso, mais ou menos aquilo Não tem como eu ser mais claro do que isso E por que isso é extremamente importante para nós leitores de literatura? Porque frequentemente, principalmente nos dias de hoje Se vende a falácia de que o texto é só uma obra escrita Que o mundo do autor é um mundo que ele criou É uma mera produção intelectual E ler um livro, nesse caso, seria simplesmente ter contato com uma obra intelectual de um autor Quando o narrador chega a esses extremos Os narradores do Machado de Assis são assim Que ele diz para você Olha, eu fui para a realidade e analisei a realidade E prestei atenção aos mínimos detalhes E tem isso que é tão fugidio Que é tão difícil E o meu... O meu... A minha capacidade chega até aqui Mais do que isso não chega Mas a coisa está lá na realidade Se você pensar Então, isso nos mostra que a literatura Como eu já falei diversas vezes Não sei se nesta sessão de vídeos Mas em outras, seguramente A literatura não é aquilo que tira a gente da realidade Mas é aquilo que insere Nos insere mais profundamente na realidade Então, se nós tivermos boa vontade Nós vamos olhar Para esse tipo de coisa E vamos tentar perceber na nossa própria vida Nós vamos falar É verdade, é mais ou menos assim Tudo isso eu falei sem mergulhar na ideia em si Agora vamos mergulhar na ideia em si A singularidade do caso Fê-lo agarrar-se mais a ideia Ou a ideia a ele Então tem alguma coisa sobre as ideias Que nós não sabemos direito Se nós possuímos as ideias Ou as ideias nos possuem Tem esse tipo de profundidade É claro que num nível discursivo Eu posso falar Eu tenho essa ideia Mas tem um tipo de profundidade Em que não dá para distinguir uma coisa da outra E aí ele fala Não posso explicar melhor esse fenômeno íntimo Além dessa construção meio contraditória Passado lá onde não entra esse fenômeno íntimo Passado lá onde não entra o olho de homem Nem bastam reflexões ou conjeturas Nem por isso durou muito tempo Voltando Voltando Lá na primeira ideia Nem porque é um fenômeno tão fugidio Que ele durou muito tempo Ou um fenômeno tão importante Que ele durou muito tempo No primeiro domingo Santos pegou em si E foi a casa do doutor Plácido Rua do senador Vergueiro Uma casa baixa De três janelas Com muito terreno Para o lado do mar Creio que já não existe Datava do tempo Em que a rua Era o caminho velho Para diferenciar Do caminho novo Perdoa essas minúcias A ação podia ir sem elas Mas eu quero que saibas Que casa era E que rua era E mais digo Que ali havia uma espécie de clube Templo Ou que quer Que era Espírita Plácido Fazia de sacerdote E presidente Há um tempo Era um velho De grandes barbas Olho azul E brilhante Enfiado Em larga Camisola De cedo Põe-lhe Uma vara Na mão E fica um mágico Mas em verdade As barbas E a camisola Não as trazia Por lidarem Em tal aspecto Ao contrário De santos Que teria trocado Dez vezes A cara Se não for A oposição Da mulher Plácido Usava As barbas Inteiras Desde moço E a camisola Dez anos Venha Venha Disse ele Ande Ajudar-me A converter O nosso amigo Aires A meia hora Que procuro Incutir-lhe As verdades Eternas Mas ele Resiste Não, não Não resisto Acudiu um homem De cerca De 40 anos Estendendo a mão Ao recém-chegado E é claro Sempre vale a pena Lembrar que este homem É o nosso narrador